O que é bom dela, consegue entender Se fosse uma oração, pois Deus é mais Faz do samba verdadeiro o meu caminho Do som em mazo e branco um pergaminho Religião de anjos imortais Lá, na luz de Oswaldo Cruz e Madureira O samba madurou de uma jaqueira Nasceu em cada fundo de quintal Saiu do subúrbio pro meu carnaval No axé de um alabê, na bajara vai tocar Velha guarda me benzer, as baianas vão girar Aieie, mamãe Oxum, salve São Sebastião Para o povo aplaudir, meus cem anos de paixão No axé de um alabê, na bajara vai tocar Velha guarda me benzer, as baianas vão girar Aieie, mamãe Oxum, salve São Sebastião Para o povo aplaudir, a nossa senhora nação O trem apitou, lá vai Dodô na estação da saudade Com Paulo Monarco e Natal Gandeia nos clarear Um grito de quem ousa vence Se espalha no ar, chora a viola Sou águia e garra, não vai me faltar Meu ninho é um panteão de bambas Chegou a majestade do samba Lá vem Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Portela e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Lá vem Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Portela e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Quebra tudo! Agora é a nossa vez! Vai na fé, Portela! Vem! Vem! Vem comigo! Lá vem Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Portela e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Lá vem Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou Portela e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Eu vou Vou no palco de oferta concessão Soar em cada palmo desse chão Cantar com luz que fosse uma oração Pois Deus é paz! Faz! No samba verdadeiro meu caminho Pro sonho azul e branco ver caminho Religião de anjos imortais Lá na luz do Oswaldo Cruz e Madureira O samba madurou de uma jaqueira Nasceu em cada fundo de quintal Saiu do subúrbio pro meu balançar O axé do Alapê, na Bajara vai tocar Velha guarda me vencer As baianas vão girar Aêêê, mamãe ao chum Salve São Sebastião Para o povo aplaudir Eu sem ano de paixão O axé do Alapê, na Bajara vai tocar Velha guarda me vencer As baianas vão girar As baianas vão girar As baianas vão girar Salve São Sebastião Para o povo aplaudir A nossa senhora nação O trem afirma Que coisa linda Bangela Salve São Sebastião Sauguru Com o Paulo Monarca e Natal Candeira nos clarear O grito de quem ousa vence Espalha no ar Que saudade Chegou Não vai me faltar É agora, é agora Chegou a majestade do samba Lá vem o Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou o Portela, e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Lá vem o Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou o Portela, e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Em cima! No palco de ouveu da concessão Soar em cada palmo desse chão Cantar como se fosse um oração Pois Deus é mais Faz o samba verdadeiro meu caminho No sonho azul e branco percaminho Religião de anjos imortais No palco de ouveu da luz de paixão Grandeia a luz clarear Um grito de quem ousa vence e se espalha no ar Chora, chora a viola Chora a viola, zoar que a igarra não vai me faltar Meu ninho é um panteão de fama Chegou! Chegou! Só quem é Portela consegue entender Lá vem Portela, corre pra ver Um centenário de amor florescer Eu sou o Portela, e vou te dizer Só quem é Portela consegue entender Vem, bonito Portela! Que lindo, minha comunidade!